Novos patrocinadores chegando no Goiás antes do começo da Série B. No vídeo de hoje eu quero falar sobre três espaços que estão disponíveis no clube que ainda está um pouco lento em relação a essas negociações, mas que irão se enxergar. Quero trazer mais detalhes sobre valores, quanto paga, por exemplo, a BetSport nesse ano, comparação também com o patrocínio Márcia do ano passado e uma grana gigantesca que o Goiás perdeu por ter sido rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Algumas marcas, por exemplo, que patrocinam o Atlético e o Vila, mas não patrocinam o Goiás. Outras grandes aqui do estado também, que já apoiaram o clube. Será que podem voltar? Quero bater um papo com vocês também em relação a esse assunto. Só de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e fazer o seu cadastro na Pix Brasil. Você já conhece? Ainda não? R$20,00 de graça. Esse bônus de boas-vindas para você vindo através do YouTube do Goiás, nem eu só pegar o link no primeiro comentário fixado. Na plataforma da Pix Brasil é muito simples, você faz o seu cadastro, o depósito via Pix, a partir de R$1,00, sem nenhuma burocracia, e encontra as odds também das finais dos estaduais. Por exemplo, vitória do Palmeiras contra o Santos pagando R$1,45,00 a cada real apostado, um empate nesse jogo também a R$4,04,00. Bahia e vitória com o triunfo do Bahia em casa pagando R$1,48,00, um empate a R$3,87,00 na Fonte Nova, e vitória do Flamengo contra o Novo Iguaçu a R$1,10,00. Um empate nesse jogo também pagando R$7,65,00. Vai lá, faça a sua fezinha na Pix Brasil, lá tem todas as cotações, tanto dos jogos do futebol brasileiro, o Goiás que estreia no final do mês contra o Ceará, e também dos jogos do futebol internacional. Link no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje já dando uma cornetada na diretoria do Goiás, o pessoal que cuida do marketing, como um clube do tamanho do Goiás tem só três patrocinadores na camisa. Olha, eu trabalho com isso também, de você fechar parcerias, divulgações, antes três que te paguem bem do que encher a camisa de empresas que não estão dispostas a investir aquilo que o clube vale. Tudo bem, olhando por esse cenário, está ok, mas acho que o Goiás está atrasado. Só tem três patrocinadores hoje na camisa, igual eu falei, a BetSport, que é o patrocínio Master, a Sankia, também ali no calção, e a Unimed, nas costas, ali na parte do calção. Tem o patrocínio da Centraliza também, nesse campeonato goiano, né, a prefeitura acabou investindo aí nos quatro clubes da capital, mas para a Série B não irá continuar, tá? Então, a tendência é que não continue, né, só um contrato para o estadual. Então, assim, não pode, né, o Goiás não pode começar uma temporada só com três, quatro patrocinadores. Em outro aspecto também, o Goiás ainda não tem um plano de sócio-torcedor, eu entendo, o clube está em reformulação, vamos com calma, tá, mas os caras trabalham só com isso, tá, eles só trabalham com isso. Se você destinar 10 horas, 8 horas, o cidadão costuma trabalhar aí, segunda a sexta, eu acho que dá para você conseguir coisa melhor, tá? Não estou falando que eu quero trabalhar no Goiás, não. Apenas dando uma criticada, porque dinheiro é importante no futebol, né, a gente como torcedor quer ver o time forte. Para ter o time forte, você tem que ter dinheiro, e os patrocinadores são fundamentais nisso. Então, posso garantir para vocês, novos patrocinadores na camisa do Goiás, chegarão sim, até o começo da Série B. E hoje, quais são os espaços disponíveis? Olha, são muitos, né, os espaços livres. Hoje, logo abaixo da BetSport, não tem nenhum, né, então nessa região aqui da camisa toda. Cabe até dois patrocinadores aí, mas geralmente o Goiás é um clube que não costuma, e acha isso certo, inchar muito, né, a sua camisa. Por exemplo, o Vila, ele fecha quase 30 patrocinadores. Não estou fazendo julgamento moral, apenas uma comparação, tá? Tenho disponível, além desses dois espaços aqui na camisa, a região do ombro, né, dos ombros do Goiás não tem nenhum, nem na frente, nem aqui, e também no lugar da Centraliza, né, que provavelmente sairá para a Série B do Campeonato Brasileiro. Os outros espaços também, dando sopa aí no Goiás, a parte das costas, né, ali acima do número dos jogadores, não encontra nada, não tem nenhum patrocinador, e um pouco abaixo também do nome, né, do número, né, onde ficaria o nome dos jogadores também, tem só a Unimed. A Unimed fica em cima e embaixo, ali na parte do calção. Dá para fechar um patrocinador também na parte de baixo do calção, tanto na frente quanto atrás. Se fosse para o Goiás encher a camisa de patrocínios, caberia até uns 10 aí, tá? Mas eu entendo que o Goiás, ainda bem, não utiliza esta estratégia. Tem esse espaço lateral aqui também, que eu já vi muitos clubes utilizando, né, mas acho que uns quatro já ficariam de bom tamanho, tá? Na região do ombro, né, em cada um dos lados, aqui abaixo, né, da camisa, ou aqui na região central, e na parte de... atrás, né, na parte das costas, ou até mesmo no próprio calção. Então o Goiás deve fechar mais ou menos entre isso. Nos últimos anos, não tenho nada o que criticar, não, em relação aos patrocínios. O Goiás estava, assim, bem servido, vamos colocar assim, quando disputou a Série A, 2022 e 2023, diferentemente, por exemplo, de 2015, onde o Goiás jogou toda a Série A sem um patrocínio master fixo. Isso é muito ruim para um clube do tamanho do Goiás daquele período, né, logo após que a Caixa deixou de patrocinar os clubes aqui no Brasil. E quais são os valores? Nesse ano, o que a gente tem mais ou menos de informação pública, né, é da BetSport. Caso de apostas que a tendência é que invista entre 6 a 8 milhões de reais no Goiás. É um valor, de fato, muito baixo, tá, em comparação com o ano passado, onde a Esportes da Sorte vestia entre 10 e 12 milhões também na Série A do Campeonato Brasileiro. Natural pela queda, mas acho que dava para buscar um valor um pouquinho maior. Da Sankia, né, Sistemas e também da Unimed, não consegui confirmar os valores. A Centraliza pagou aproximadamente, se eu não estiver enganado aqui agora, 500 mil reais a cada um dos clubes da capital para estampar ali na região do peito, né, do Goiás, do Vila, do Atlético e também do Goiânia. Aí o torcedor, ele começa a fazer alguns questionamentos, né, e quais seriam essas empresas? Olha, não tem como eu pegar aqui agora e adivinhar, mas algumas empresas, elas patrocinam o Goiás e não patrocinam o Vila, outras patrocinam o Goiás e não patrocinam o Atlético, e outras patrocinam os rivais e não estão no Goiás. Geralmente, isso costuma ser uma estratégia, né, do pessoal do marketing, de tentar patrocinar todos os clubes para evitar, digamos assim, uma certa... um descontentamento, né, com a marca. Por exemplo, uma marca que eu sempre contesto no bom sentido é o Arroz Cristal, né, a Cristal Alimentos que não patrocina o Goiás na camisa. Eu entendo, né, tem nos esportes olímpicos, na base, tudo bem, o Arroz Cristal é sim um apoiador ferrenho do esporte, não só aqui na capital, mas também no interior. Mas poderia patrocinar a camisa, por exemplo, eu acho bonito o patrocínio do Arroz Cristal e não estamos falando só de valores, né, porque o torcedor pode falar, pô, Guilherme, mas a camisa do Goiás é cara, né, não é qualquer empresa, apesar que o Arroz Cristal é uma marca grande, não é qualquer uma que vai ter o cacife de colocar a marca. Tudo bem, mas o Arroz Cristal patrocina o Atlético que está na Série A. Então, eu acho que é muito mais questão de preferência mesmo, dando uma cornetada aqui de uma marca que eu gosto bastante, mas não patrocina o Goiás, não. A Lustol também, né, nesse aspecto, eu acho que é mais pelos valores, a Lustol patrocina o Vila, patrocina a Aparecidência, mas não tem no Goiás e nunca teve também, né, pegando aqui na época recente. Outra que patrocina o Vila e que não tem no Goiás, é o Atacadão dia a dia, se eu não estiver enganado, eles são de Brasília, né, tem espaço, né, se quiserem patrocinar aí o Goiás também, e assim há outra empresa gigante, a Caramuru, né, aqui no estado de Goiás, também patrocina o Vila já há alguns anos, não patrocina o Atlético, é, também uma que a gente pode encaixar mais ou menos nesse quesito, e um certo sumiço das marcas de Goiás, patrocinando os clubes daqui, né, igual por exemplo, o Atlético, ele só tem o Arroz Cristal, o Vila tem um pouco a mais porque os valores do Vila são menores, e isso eu não estou fazendo um shame, não estou zoando Vila Nova aqui não, tá, tirando a rivalidade da parte, o Vila ele adota essa estratégia de fechar mais patrocínios por valores menores e tentar fazer um montante maior no seu direito, eu só acho que a camisa fica muito poluída, o Vila ele já tem mais patrocínios do estado, das empresas aqui do estado, como a Internit, a Proeza também, o Arroz Cristal, a Lustol, a Risa Imobiliária, e por aí vai, tá, então, geralmente é o seguinte, né, uma coisa que eu venho reparando aqui dos clubes do Brasil, quanto maior o investimento, menos empresas locais patrocinam, porque, por exemplo, no interior, todo ano são os mesmos, né, a Olé, alimentos com morrinhos, a Itajá com Goianésia, qual mais, as centerpises com Aparecidense, a Sadia, na época que patrocinava também o Rio Verde, é muito difícil, né, é muito difícil esses ficarem fora, por quê, Guilherme? Porque os valores são menores, né, por exemplo, um patrocínio do Goiás, ele pode custar até 800 mil reais por mês, 1 milhão de reais, enquanto dos clubes do interior, estamos falando de 10 mil, 5 mil, 2 mil, 15 mil, do Vila não tem os detalhes a respeito dos valores, mas como eu falei, o Vila, ele adota essa estratégia de estampar mais marcas por valores inferiores, aí você consegue atrair empresas locais, quer dizer que as empresas daqui não têm dinheiro? Não é isso, tá, mas elas não têm essa cultura de investir pesado no futebol, como já aconteceu com a Neoquímica, com a Mabel, com a Arisco, tá, então, é a estratégia, quando você abre as possibilidades, e hoje com as casas de apostas, né, os valores aumentaram demais, quando você abre o leque, aí vem a concorrência de empresas internacionais, de outros estados, de outras regiões, e com toda certeza fica mais pesado, né, para as empresas locais, por exemplo, fazer o investimento, por isso, né, pelo menos esta é a minha teoria por trás, do Goiás, não dê, né, patrocinadores do estado, atualmente, a Unimed, né, que acaba sendo a Unimed de Goiânia, e a Sankia, que está em vários estados do Brasil, se eu não estiver enganado, a Sankia Sistemas também patrocinam o Pais Sandu, e o Cuiabá, pode deixar a sua opinião a respeito, desse assunto aqui embaixo. Ah, existem também outras marcas que patrocinam, digamos, a Serrinha, a Anúncio, os jogos do vôlei, base, aquela coisa toda, que não patrocinam a camisa do Goiás, como o Arroz Cristal, como o Vulcano, né, Energético, G8, Contente, Assessoria, Fecha Saí, PM Pães, Lineartex, e a Nativa, tá, então, são essas empresas que tem já um vínculo com o Goiás, mas não estampam a marca na camisa, quem sabe, poderia ter um avanço aí, por exemplo, para a Série B do Brasileirão, tem a La Fruit também, né, que acaba sendo do Vulcano, do Grupo Imperial. O que que eu posso trazer aqui para vocês também, em relação a algumas grandes que já patrocinaram o Goiás, aqui mesmo no estado, que sumiram do futebol, e eu acho isso ruim, porque algumas optaram até mesmo por investir em outros clubes de outros estados, ao invés daqui, como por exemplo a Neoquímica, né, a Neoquímica já não tem, digamos, aquela sede social em Goiás, mas começou, né, se eu não estiver enganado, naquela região ali de medicamentos, farmacêutico de Anápolis, né, patrocinou Goiás nos anos 90, a última vez entre 2008 a 2010, né, e acabou que, por exemplo, hoje, comprou os, os, os name rights, né, da Arena Corinthians, a Mabel, a Teuto e a Geolab, eu coloco essas duas aí também, que são aqui do estado, né, a Teuto e a Geolab, do ramo também farmacêutico, que acabaram dando uma sumida do esporte. Outras grandes, como por exemplo a Pio, patrocinou Goiás, aquela camisa lindíssima de 2013, 2014, a Gazin também colchões, que ficou no Goiás entre 2019 e 2022, né, naquela região atrás, poderia voltar também a Laco, combustíveis, na série B de 2021, e algumas grandes aqui do estado de Goiás, que como falei, parece que não se sentem motivadas a investir no futebol, porque estrutura, dinheiro, verba, para tentar aumentar a marca, né, em divulgações, eles têm, como por exemplo a Siná, né, patrocina por exemplo Vila, a Friboi, a Itajá também, em Goianésia, são várias empresas grandes, tá, como falei, algumas acabam esbarrando nessa questão financeira, super natural, pode ter o dinheiro, mas pô, não quer investir 600, 700 mil reais em um Goiás, por exemplo, na série B, do campeonato brasileiro, faz parte, mas eu tentaria, procurar um pouco mais, tá, sobre, é, empresas aqui mesmo, do estado, outras nacionais, que devem se enxergar no Goiás, nesses espaços livres na camisa, uma outra forma, né, de você arrecadar, não ficar só dependente de venda de jogadores, bilheteria, direito de transmissão, que é uma mixaria, na série B, em comparação, por exemplo, com a série A, pode deixar a sua opinião aqui embaixo, nos comentários, esse questionamento também, né, de algumas empresas que patrocinam o rival, e outras não, no Rio Grande do Sul, isso é quase que proibido, né, geralmente são os mesmos e não é de hoje, se eu não estiver enganado, lá no Sul ficou entre 98, quando chegou aquela, a Chevrolet com Astra, né, patrocinando o Grêmio Internacional, até acho que 2022, 2021, quando o patrocínio Mastra acabou mudando, tá, tem o patrocínio da Bani Sul também, até hoje, então, em alguns estados, isso é um pouco mais latente, em Minas também, assim, aqui em Goiás ficou um pouco, né, mas, eu não vejo essa rivalidade, tanto assim, do torcedor do Goiás, não consumir uma empresa ligada ao Vila Nova, eu não vejo tanto, tá, acontece, acontece aqui e ali, mas não, tanto quanto outras regiões, pode deixar também, aqui que você analisa, né, sobre esse cenário, eu gosto de discutir, futebol, economia, também, empresas, eu acho bacana, mas se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes, e o link da Pix Brasil, para você ganhar 20 reais de graça, no primeiro comentário, quem falou com vocês, foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos, valeu galera!